Esse sucum de laranja, ele é muito... diferente, né? Caraca, isso aqui é Black Lane. Senhor Zoro, vá com calma. Senhor Racionita Perona está meio tonta. Senhor Zoro, a Perona caiu. Perona! Vocês querem poder ter a chance de conversar com a gente? Participar de brincadeiras e eventos? Então faça parte agora mesmo do servidor do Discord da Mirai Jump. O link está nos comentários, viu? Zorinho, seja bem-vindo ao meu canto favorito. Se não gostou, é tão lindo. Combina tanto comigo. Combina com você também, não fique triste. A gente não tinha que ir no mercado, Perona? No bar? É que o meu Raulquinho, ele falou que eu podia gastar todo o dinheiro dele com coisas fofinhas pra eu decorar a casa. Ah, entendi. Pô, mas a gente podia gastar com bebida, né? Bebida não, calha a boca. Ai, essas coisinhas fofas são tão mais interessantes, não é, Zorinho? Olha isso aqui. Banta. O que é aquilo ali? O quê? Ai, que bonitinho, Zorinho. Olha, é um banco. É um banco com coração. Eu posso comprar um? Ah, o Tino, é do Mihawk, né? Isso aqui, eu não acho que isso aqui está à venda, Perona. Então eu posso roubar melhor ainda. Não tem nada melhor que coisa de graça. Perona, o que é aquilo ali? Zorinho! Eu posso levar isso aqui? O que é isso? Ah, que feio. Por que você jogou o pingo fora? Ah, eu não gosto mais dele. Por que você fez isso com ele, Zorinho? Mas você não gosta mais dele, Perona. Se você não gostar mais de mim, você vai me descartar também. Não faça isso, eu vou te matar. Veja quanto eu gosto de você que eu não estou sabendo. Mas você não gosta de mim, Zorinho. Você até mora comigo. Eu moro com o Mihawk. E eu não moro lá, eu estou treinando com ele. É sempre a mesma desculpinha. Mas, Perona, cadê a bebida? Ah, você é muito chato. Se eu ir lá comprar com você, você vai parar de encher meu saco? Eu vou te dar umas birita também, se tu quiser. O que é birita? É uma bebida especial. Ela é rosa. Eu nunca bebi álcool. Eu vou morrer. Ela pode ser rosa, dependendo do coragem que a pessoa usar ou a mistura que a pessoa fazer. Meu Deus, aquele corvo ali é muito feio. Não fala assim dele, é um zumbizinho. Você que fez ele, Perona? Eu preparei esse cantinho todo antes de você chegar pra você gostar. Ah, isso tá lindo. Tá bonito. Você acha? Eu sei que tá lindo. Isso ali é comestível? É, tudo aqui é comestível até você. Doente. Vamos lá comprar tua birita então. Depois eu fico aqui sozinha. Qual foi? Você conhece esse local aqui? Que fedido. Se eu conheço aqui? Ah, claro que eu conheço. É logo ali, no mercado. Posso voltar agora? Que local fedido. Mas, Perona, a gente tem que ir no mercado, Perona. E no bar. Ah, o que é isso aqui? Zorinha, esse lábem? Ah, é um lugar pra as pessoas comerem normalmente, Perona. Eu quero. Vamos entrar aqui agora. Ah, que delícia. Você tem dinheiro pra isso? Você tem dinheiro pra isso? Ah, é do Mihawk, né? É, é do Mihawk. Então vamos gastar, vamos tomar esse dinheiro aqui. Isso aqui é refrigerante? Calma aí, Perona. Calma aí. O que foi? Você não sabe nem o que tem aqui. É ser gostoso. Deixa que eu faço esse test drive. Zorinha. O que é isso, Perona? Calma, hein? Olha, isso aqui deve ser carne de zumbi. Isso aqui deve ser... Mas, Perona, acho melhor a gente pedir um pedido novo, né? Porque... O cacete, se já tá aqui, eu vou comer. Você vai ficar com dor de barriga, Perona. Tô de barriga? Beca. O que é isso? Tá infeccionado? O que é isso aqui? Zoro, pode beber? O que é isso aqui? Isso aqui? Não sei. Isso não é refrigerante? Não bebe. Qual que é o problema de beber, Perona? Você fede demais. Você seria muito mais bonito se não fedesse tanto. Eu não fico fedendo. Fede. Me pestei a casa inteira. Então me deixa cheiroso, Perona. Você quer que eu te dê um banho? Essa menina é psicopata. Descobri agora. Cadê? Onde é que tá essas suas bebidas? Ô, Perona. Vamos lá ir embora daqui. O que é que tem minhoca? Minhoca? Que delícia. Tem aqui também um estabelecimento de zumbi. Eu espero que não. Eu espero que sim. Não, pelo amor de Deus. Não tem esse negócio, não. Aproveitar. Já tô levando uma coisa importante. Refrigerante? É, refrigerante, Perona. Pra adulto. Eu quero um golinho. Pra adulto. É, você é adulto? Desde... Desde... Depende. Quantos anos você tem, Zoro? Atualmente, eu tenho... Um mais um. Com mais aqueles vinte. Menos três. Mais sete. Menos quinze. Eu tenho vinte e um. Vinte e um? É. Por que é que você ficou assim, ô, Perona? Eu tenho dezoito. É? Vamos... Você tem dezoito anos, Perona. É, eu tenho... Vamos... Aqui, olha. Que legal. Bebidas, Zoro. Se tu tem dezoito, tá tudo bem, tá? Nunca mais pergunte a minha idade. Zoro, você sabe que não tem ninguém aqui, né? É verdade. Então você não pode sair pegando as coisas. Você tava roubando os pinguins lá na hora, naquele lugar. Ah, mas eu posso. Por que que você pode, Perona? Por que eu sou... Eu sou uma princesa. Eu mando em todo mundo. Você é uma princesa. Olha, 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 olha. Olha aqui. Tem uma coroa. Uhum. O que que isso tem a ver com a bebida ali? Que eu não posso pegar. Que você não é o lendário espadachim. Roro, não é, Zoro. Só uma bebida. Olha, Zoro. Xixi. Ah, sushi? Xixi. Zorinha, tô com fome. Zoro, Zoro. É bom ir panturrar o estômago antes de beber umas coisas e tudo mais. Você sabe que não é pra você tá bebendo nada, né? Você tem que levar pra mim altinho. Ah, é pra levar pra ele? Não tava sabendo disso aí, não. Você achou que ele ia pagar pra tu beber? É lógico. Você é burro. Ele me deve. Acho que tudo que deve é pra ele, né? Cala a boca. Vamos no sushi aqui, ó, Perona. Vamos gastar esse cartão dele aí. Cadê? Ô, é rodízio, Perona. Zorinha, por que que as coisas tão vindo assim? Isso é magia? A gente entrou numa ilha mais suave. Que legal. Mas será que eu posso pegar isso aqui? Olha, Perona. Que isso? É tão fofinho. Pode comer? É colorido, né, Perona? Me dá um pouco aí. Isso aqui tá há quanto tempo assim? Eu acho que isso aí é importado, Perona. Acho que a comida é desse jeito mesmo. Como é que come? Com a boca. Toma. Não, tira isso de mim. Imagina. É bolinho de arroz. Não. Minha comida favorita. Aí o problema é seu. É minha comida favorita. Eu gosto de doce. Eca, chocolate. É muito doce. Nossa, não gosto de doce. É muito doce. Ah, mas eles são docinhos, Zoro. É doce demais. Ei! Me negou, páro. Ô, Perona. O que você quer? Eu tenho que te mostrar um novo mundo de bebidas pra você. Mundo de bebida? Existe algo além de água e cerveja? Sim, Perona. Eu tenho que te mostrar os verdadeiros prazeres da vida. Você vai me mostrar? Não, não, não. Eu sou muito nova, Zoro. Eu tenho que casar antes. O que você tá falando, ô, Perona? Ah, entendi. Você é desse tipo, né? Essa menina é psicopata. Ah. Não vai nem namor? Ah, ok. Tem que chamar pro vinho primeiro, né? Ah, entendi. Você tá me chamando pra um encontro romântico antes. Ei, não beve tudo sozinho. Mas tem outro aqui, ó. Isso tem gosto de Coca-Cola? Tem gosto de... Suco de uva. Suco de uva. Caraca. Perona, eu vou levar essa garrafa aqui pra viagem, tá bom? Zorinha. O que foi, Perona? Isso tem um gosto tão esquisitinho. Como assim, Perona? É tipo suco de uva. Você tá tonta, Perona? Não, eu não tô tonta. Zorinha. Até o local de bebida ali. Eu quero entrar lá. Que barulho foi esse? É tiro. Zorinha. Não é tiro, não, Perona. Perona, Jackson, como é que você entra no estabelecimento desse jeito, Perona? Tem uma caveira aqui, Zoro. O que você tá fazendo aqui, Brook? Olá, Senhor Zoro. Quem é essa linda dama com o Senhor Zoro? Você não é nada fofo, não fale comigo. Perona, não fala com esse cara, não. Esse cara é tarado. Ele é tarado, piorou tudo. Senhor Zoro, como é o nome dela, Senhor Zoro? Pereba. Pereba é nada, Zoro! É Perona. A princesa Perona, majestosa, incrível, belíssima. Você deve conhecer, não é mesmo? Senhor Zoro, você está em um encontro? Ele tá assim, ele vai me fingir em casa, né? Não tirei que eu, hein? Não tirei... Que história é essa, ô maníaca? Você não vai me pedir em casamento? Me dá esse rirvinho aqui. É meu! Ei! Você viu, né? Ele deu um beijo direto em mim. Senhor Zoro. O que que tu quer, Brook? Você está em realmente um encontro e não me convidou? Não é um encontro, eu vim aqui porque eu tava treinando com o Mihawk e... O que que é isso aí, Perona? É um controle. Entendi. Eu vim no mercado, aí a gente já achou um bar. E agora a gente tá aqui. A gente se perdeu, vou ser bem honesto pra você. Ei, Caveira, o que que é isso aqui? O que que você tá pegando isso aí na mão, Perona? Menina, você leva jeito. Perona, o que que você aprendeu a tocar a guitarra? Ai, você não sabe tocar? Daqui. Parece que você fosse melhor. Deixa eu ver. Senhor Zoro tem tom para a busca. Acho que não. Vamos ver. O que, Senhor Zoro, o que aí? Ele copiou. Senhorita. Você é feio, não olhe pra mim. Não poderia ver sua calcinha? Tarado, vem aqui! Nossa, Senhor Zoro, calma. Zorinho, você tá me defendendo, que fofo. Perona, fica atrás de mim. Esse maluco, ele é tarado. Pode deixar. Brook. Sim, Senhor Zoro. Por que você tá querendo ver a calcinha da Perona? É meu desejo, desde que eu a conheci. Você conheceu ela tem dois minutos? É meu maior desejo. Ah, mas e o sonho de você ver a calcinha da Nami? Já conquistei. Você já conquistou? Eu já vi, Senhor Zoro. É incrível. Perona, esse cara é tarado. É o quê? Perona, o que você tá bebendo mais disso aí, Perona? Nem me oferece. Eu achei suco de laranja em cima da mesa. Me dá. Não, é minha, Zorinho. Senhor Zoro, tenha cuidado. Essa é uma safra muito antiga. Vou encher o copo aqui. Toma aqui, Perona. Me dá. Senhor Zoro, isso é muito pesado pra ela. Ah, isso aí é psicológico. Perona. Esse suco de laranja, ele é muito diferente, né? Caraca, isso aqui é Black Lake. Senhor Zoro, vá com calma. Senhor Zoro, a senhorita Perona está meio tonta. Senhor Zoro, a Perona caiu. Perona, levada. Carinha. Não ajuda, eu gosto. Senhor Zoro, ajuda ela. Vem cá, Perona. Eu não quero. Quero dormir aqui. Me dá. Não. Vem logo. Ah, o cabelo tá olhando a minha cabeça. Senhor Zoro, quanto vocês beberam? É, quanto que a gente bebeu? Ela é de maior, Senhor Zoro. Ela me disse que tem 18. Senhor Zoro, claramente ela não tem. Eu tenho sim. Tá vendo que ela tá sobre, então tá tudo bem, hein, Brook. Eu tenho que ficar mais bêbado, Brook. Calma aí que eu esqueci desse papel. Sorinha, eu me ajudo. Eu gestei de a mão pra vocês, se eu não quis. Eu vou ter a cabeça. Calma aí, Dor. Sorinha. Posso tocar na sua bateria, obrigada. Essa bateria não é dele, Perona. Senhor Zoro, a gente podia fazer uma banda. Perona! Hã? Você tá bêbada, Perona. O Brook. Sim, Senhor Zoro. Posso pedir um favor? Pede pro pai, Senhor. A gente se perdeu e... Eu esqueci qual era o meu objetivo, que era vir aqui, então... A gente veio se casar, Zoro. Não, encontro o Senhor Zoro. Se casar? O que você tá fazendo, Perona? Cá teve um anel, Zorinho. Ela quer o anel do Zoro? Esse cara ia o padre nele, se veste igual a um. Ela não é tão feia, Senhor Zoro, pro senhor. Estão de parabéns. O que você tá querendo e ser no ar, seu tarado? Você que tá no encontro, Senhor Zoro. Sorona, não há Zoro. Te desafio, pronto. Duelo. Onde é que você pegou essas espadas, Perona? Se eu ganhar, você vai se casar comigo. Eu vou dar uma admiral, que agora... Eu vou usar isso aqui. Brilha, Senhor Zoro. Perona. Hã? Se tu ganhar de mim... Eu não sabia que a sua espada era tão pequena, Zoro. Não é minha espada isso aqui. Isso daqui é... Para de balançar essa espada! Mas ela faz barulhinho quando encosto. Perona, me dá isso aqui. Você vai se cortar. Não, é meu. Dá na minha mão. Você tá preocupada comigo, Zorinho? Me dá. Se zoom. Isso. Me dá. Me dá. Perona. Sola ela, Senhor Zoro. Deixa eu usar a espada aqui no lado que não corta. Não é assim que eu uso uma espada, Perona. Bem na mão, Zoro. Perona, faz o seguinte. Sem me entregar a espada. Eu faço o que tu queria aquele dia lá. Estou taradinho. Me dá a espada. E viu, né? É palavra? Pega. Brook. Sim, Senhor Zoro. Guarda essas espadas, que eu tô meio zonzo. O Brook, eu acho que tá começando a bater a bebida. Senhor Zoro, eu falei que era muito forte. Mas, teto preto. Tá tudo girando. Leva a gente pro Castelo Lumi-Hawk, por favor. Senhor Zoro, eu não sei onde fica. Eu acredito em você, Brook. Perona. Oi, Zorinho. Olha pra mim. O Brook. Você é tão lindo. Sai daqui. Perona. O Brook vai levar a gente lá pro Castelo Lumi-Hawk. O Mi-Hawkinho? Cadê o Mi-Hawkinho? Ah, esse cara é feio? Ele vai levar a gente. Ele tá sobre. Ele não tem problemas intestinais com álcool. Eu não tenho problema com isso, Senhor Zoro. Me leva pra lá. E mostra o caminho. Ah, é só por aqui, ó. Vem pra cá, Brook. É só seguir reto aqui, na direita. Depois vai pra esquerda. Aí vai pra direita de novo. Segunda parte tá no canal do Brook. Pari. 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 Tidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Tchau!